Carlos, fala pra nós aí do início dessa temporada para 2015 Nós estamos trabalhando, começando o primeiro dia de trabalho agora Pegando já forte, porque a gente vai para o campeonato E a gente quer chegar firme e forte, como todo ano a gente chega na final E mostrar nosso trabalho na Ivon Carlos, como que você percebe aqui a equipe, os atletas interagindo? A gente trabalha muito bem, porque a gente se trata como família Tem respeito e dedicação de cada um E não é à toa que a gente está crescendo a cada dia mais E mostrando nossa força no futebol Jailto, presidente do Holanda Porto Velhense Que inicia hoje os trabalhos para 2015 Hoje, dia 31, nós estamos começando nossa atividade E vamos dar início ao pontapé de 2015 para todos nós aqui Nós estamos começando hoje uma reunião com todas as categorias Sub-12, 14, 16, 18 e 20 Estamos reunindo eles e falando que o nosso lema hoje É participar de todos os campeonatos que tiver em Porto Velho Ou fora também Com certeza com o apoio do professor Cristian Santos Que está fazendo um belo trabalho Lá na Gênesis Feminino Professor Leon E tentando fechar Uma parceria com a Viviane E estaremos também Disputando a partir de março A categoria Open, o campeonato Open E a Recopa Que estará dando início a partir de março E temos hoje também Temos todos vindo com o apoio da SEMES E do deputado Lebrão E Rondônia no ar E essa foi a nossa parceria de 2015 Eu espero que essa parceria dure por muito tempo Professor Jailto O deputado Lebrão e a SEMES Eles vão entrar em contrapartida De que forma para a escolinha? Eles vão ceder material esportivo Ao que a nossa escolinha é carente Short, menhão, camisa, colete Bolas Apoio estrutural Apoio de um ônibus Para poder viajar Se deslocar Do parque da cidade A outros campos Aqui regional Então esse apoio Eu vou ter esse ano Apoio igual Do parque da cidade Apoio de um ônibus E a nossa escolinha